Fala aí, massa atleticana! Eu sou Mauro Luciano, aqui do canal Webcam. Pessoal, antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, já vai aparecer automaticamente aí pra vocês. Me ajudem a bater a minha meta de 17 mil inscritos. Queria agradecer a todos vocês que já são inscritos e que acompanham o canal. Queria agradecer muito também a Luciano Claves, do canal Identidade 13, e o Elton Ferreira, do Galo TV News. Me ajudaram aí, estive um período aí de férias, né? Estive ausente aqui do canal, mas os dois aí me ajudaram muito. Queria agradecer meus grandes amigos, Luciano e o Elton. Forte abraço pra vocês. Então, bora pro vídeo que tem muita notícia bacana demais. É, pessoal, a primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre a viagem do Atlético à Fortaleza. Isso mesmo, o Atlético já está em Fortaleza e o meio campo, Natan, foi para Fortaleza também. Está confirmado, tudo bem com ele. Ele sentiu no último jogo, mas vai pro jogo e já está em Fortaleza, né, pessoal? Substituição no Galo. Sai Alonso e Alan Franco. Devem entrar Igor Rabelo e o volante Alan, né? Alanzinho que veio do Fluminense. E pra vaga de Savarino, que está na seleção, quem pode entrar? Será a oportunidade aí de Savinho? Será que Savinho merece uma oportunidade já como titular, já que vem sendo relacionado por Jorge Sampaoli? E nas duas últimas partidas aí, já entrou também na partida, né? Já mostrou o serviço aí pra Jorge Sampaoli? Será que esse garoto merece uma oportunidade? Lembrando que temos na vaga aí também de Savarino, quem pode ocupar? Marquinhos, o Savinho, o Mailton também jogou daquele lado também já, numa independência escalada aí por Jorge Sampaoli. Temos Marrone também e até Guga, né? O lateral Guga que pode jogar adiantado. Mas grandes chances aí de Marquinhos ou Marrone substituírem Savarino, né? Mas Savinho corre por fora aí como um grande mineirinho aí, comendo pelas beiradas. E quem sabe Jorge Sampaoli começa com o jogador na vaga de Savarino. Podemos esperar tudo de Jorge Sampaoli, né pessoal? Mas a grande oportunidade de Savinho pode ser agora no jogo de Fortaleza? Deixe a sua opinião lá nos comentários. Isso é muito importante pro canal, pessoal. Bora então saber a última notícia de hoje. A última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o mecanismo de solidariedade. Isso mesmo, um atleta que está de olho em negociações de dois ex-atleticanos, dois ex-atletas, né? O lateral direito Emerson e o meia Bernat. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso e o que o Galo pode ganhar. Recentemente, Bernat recebeu uma oferta da Roma por 7 milhões de euros. O que daria ao Galo o direito de receber 1 milhão de reais. Mas aproximadamente, né pessoal? Entretanto, o Everton da Inglaterra negou a investida dos italianos. Informação aí pelo repórter André do Sport TV. Então esse é sobre Bernat. Então o Bernat recebeu essa oferta aí de 7 milhões de euros. Então 1 milhão já iria para os cofres do Atlético, né? E sobre Emerson? Será que o Atlético ainda ganha alguma coisa se Emerson for negociado? Bora saber. Emerson foi vendido pelo Atlético ao Barcelona em 2019 por 12 milhões de euros. E seguirá no Betis. Ele até teve sondagens aí de times como Milan, PSG e outros clubes mais. Mas deve permanecer no Betis. E o Atlético também está de olho. Porque tem um percentual ainda no jogador. Se ele for negociado, né pessoal? Então o Atlético aí pode arrecadar ainda uma grana com dois ex-jogadores atleticanos. Isso é muito bacana. E que venham negociações desses dois jogadores. E que venham dinheiro para o galo também, né pessoal? Então essas eram as nossas notícias do vídeo de hoje. E se você quiser ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no Galão da Massa. Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo.